Tu és fiel, ó Deus meu, Pai Celeste, Quentino em sombra de mudança, Nunca mudaste e nunca faltaste, Como o vencido, ó Pai, sempre serás. Tu és fiel, ó Deus, Tu és fiel, ó Deus, Toda manhã, homem, sei que é sempre o que preciso, Tu és fiel, ó Deus, fiel, ó Deus. Flores e frutos verão e inferno, Só duas estrelas no céu a brilhar, Até seu ar, tua fidelidade, Misericórdia, amor singular. Tu és fiel, ó Deus, Tu és fiel, ó Deus, Cada manhã, homem, sei que é sem fim, O que preciso, tem sempre o que vou, Tu és fiel, ó Deus, fiel, ó Deus, fiel, ó Deus. Pleno e real, perdão, paz permanente Tua presença me encoraja Força de hoje, esperança da glória Bençãos que posso com santos provar Tu és fiel, ó Deus Tu és fiel, ó Deus Cada manhã a merceque é sem fim O que preciso tem sempre provido Tu és fiel, ó Deus 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 Fiel, ó Deus